Amém. 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 Cierrem seus olhos e sintam o amor do meu glorificado coração pelas almas do mundo e especialmente por todas as almas perdidas. Hoje eu lhes mostro em meu peito abrindo meus braços e estendendo minhas mãos meu coração eucarístico e debaixo dele o santo cálice do Senhor. Amém. 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 Entre as multidões, para que todos sejam participantes da renovação desta ceia pascual, concedida por obra e graça do Espírito Santo. É este Santo Espírito de Deus que fez aproximar seu Mestre e Senhor para que Ele pudesse contemplar sua fé e não seus pecados. Para que Ele pudesse reacender a chama de amor. Em todos os corações. Que assim o aceitem. Este coração eucarístico que aqui hoje resplandece. Vem irradiar a paz para o mundo. Este é o maior símbolo de unidade. Entre os homens e Deus. Entre o céu e a terra. Entre os anjos e as almas. Felizes serão para sempre os que vêm aqui a celebrar comigo a renovação desta ceia pascual. Esta comunhão que hoje oferecerei para vocês brotará do mais íntimo de meu espírito. Por isso, companheiros, por isso, companheiros, não percam a oportunidade e a graça de poder beber deste mistério de amor que brota de meu coração eucarístico hoje exposto desde o universo celestial para todo o planeta. Para todo o planeta. Para todas as raças. Para todas as raças. todas as raças. Todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo. Chamo todos. Chamo todos. Chamo todos. A todas as ovejas. Todas as ovelhas. Para que venham a participar desta cena. Para que venham a participar desta ceia. Desta comunhão espiritual. Desta comunhão espiritual. Con o Padre. Con o Pai. O Hijo. O Filho. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Amém. Amém. Muitas das coisas que se contam. Muitas das coisas que se contam. Sobre a última cena. Sobre a última ceia. São certas. São certas. Mas muito poucos sabem. O que verdadeiramente aconteceu. Naquele tempo. Naquele tempo. Quando eu reuni os meus apóstolos. Quando eu reuni os meus apóstolos. Para que pudessem adorar. Para que pudessem adorar. Meu coração eucarístico. Meu coração eucarístico. Na presença do Padre. Na presença do Pai. Da primeira pessoa. Da primeira pessoa. Da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. É isso mesmo o que eu lhes trago até aqui. E exponho diante de seus olhos internos. Porque são seus corações. Porque são seus corações. Que devem beber da fonte deste mistério. Que devem beber da fonte deste mistério. Não há pecado. Não há pecado. Não há dolor. Não há dor. E nem angústia. Que possa prevalecer. Enquanto estou presente aqui. Enquanto estou presente aqui. Renovando esta cena pascual. Renovando esta ceia pascual. Com cada um de seus corações. Com cada um de seus corações. E especialmente com suas almas. E especialmente com suas almas. A qual, hoje, venho a curar. De muitas enfermidades internas. De muitas enfermidades internas. Nosso Senhor está se ajoelhando. Nosso Senhor está se ajoelhando. Perguntarão por que faço isto. Perguntarão por que faço isto. Acaso Deus não é mais forte que todos os homens? Por acaso Deus não é mais forte que todos os homens? Santa seja sua humildade e misericórdia. Santa é sua humildade e sua misericórdia. Que venha entregar a seu pequeno filho. Que venha entregar o seu pequeno filho. Para que as almas se puedan salvar. Para que as almas possam se salvar. Antes de que a porta da misericórdia se feche no mundo. Antes de que a porta da misericórdia se feche no mundo. Vocês hoje nesta ceia pascual. Junto a mim. Junto a mim. Serão testigos. Serão testemunhas. Falando a espí��릴게요. Deste legado espiritual. Deste legado espiritual. Que hoje entrego a seus espíritos. Que hoje entrego aos seus espíritos. O cual se revelará como um sentimento. Como uma verdade. Como um talento e um don. No fim destes tempos. Agora nosso Senhor está levando seus olhos para o alto Estendendo seus braços e suas mãos para o alto Expõe agora com mais força e poder seu coração eucarístico Está invocando os universos celestiais Adonai Não olhes para a injustiça da humanidade Não olhes os erros As indiferenças e os ultrajes Os sacrilégios E o orgulho dos homens Adonai Abre a porta do teu coração Para que todas as almas Ingressem em tua fonte de amor Hoje eu me ofereço, Pai meu Pela dolorosa paixão vivida E pelo sacrifício da cruz Por cada um dos presentes Que representam muitas almas mais no mundo Adonai Adonai Que cada uma delas Possa ser testemunho Do amor que eu lhes entrego Amor que provém de teu coração santo De tua glória De tua glória E do poder de tua graça Hoje eu ofereço, Padre meu Hoje eu ofereço, Pai meu Sublime compaixão de meu coração Aquela que esteve viva e pulsante Em momentos de minha maior agonia Nos momentos de minha maior agonia Venho a renovar em toda a igreja da terra Venho a renovar em toda a igreja da terra E em todos os cristãos do mundo Esta tua sagrada ceia pascual Esta tua sagrada ceia pascual Que os ángeles Que os anjos Descindam de tua glória Desçam de tua glória Para oferecer Para oferecer O sacramento da reconciliação O sacramento da reconciliação E a confirmação das almas A este plano A este plano De redenção De redenção A este plano Deus fala Deus fala Com os mais simples de coração Com os mais simples de coração Imitem o meu coração simples E sempre serão portadores da paz Renovemos agora Renovemos agora O sacramento do altar O sacramento do altar Que todos tenham Que todos tenham a oportunidade De cristificar-se De cristificarem-se De cristificarem-se Em algum momento De suas vidas Em algum momento De suas vidas Quero que nasçam Quero que nasçam Os novos cristos Servos predilectos Para honrar e glorificar Para honrar e glorificar O Criador Para honrar e glorificar O Criador Con esta renovação Con esta renovação De la cena pascual Compañeros Com esta renovação Da ceia pascual Compañeros Su Maestro e Senhor Seu Mestre e Senhor Siervo del Altíssimo Siervo do Altíssimo Vem renovar Vem renovar A última ceia Para fazer-lhes recordar O misterio Que vivi Naqueles tempos Para Fazer recordar O misterio Que vivi Naqueles tempos E com o fim primordial E com a finalidade primordial De apartar As forças Do caos De este planeta De afastar As forças Do caos De este planeta Con a sagrada Intercessión Con a sagrada Intercessão De San Miguel Arcángel De San Miguel Arcángel Estén atentos A esta ceremonia Estejam atentos A esta ceremonia Porque cielo E terra Passará Porque céu E terra Passará Minhas palavras Quedarán Minhas palavras Ficarão Nos corações Humildes Naqueles Que aceitem Ser lavados Naqueles Que aceitem Ser lavados Pela água de vida Pela água de vida As madres Podrían Venir Por favor As madres Pueden aproximarse Por favor Los que sientan Pueden sentar Aqueles que sintam Podem se sentar Podem se sentar Então eu vou A casa Nos estamos preparando neste momento para comungar do Universo Celestial e poder reviver a última ceia de Nosso Senhor. Eu trarei até aqui, companheiros, o que vivi com meus apóstolos no passado para que possam reviver os códigos de minha paixão profundamente permeados pela essência do amor e da divina compaixão. Mal e da divina compaixão. Vejam a casa cumprida, e, assim, eu tenho de verviver os números, eu tenho de verviver os números, eu tenho de verviver os números. Colocamos as palmas, as nossas mãos para cima. Colocamos as palmas, as nossas mãos para cima, em sinal de recepção. Enquanto nosso Senhor prepara esta ceia. Colocamos as palmas, as nossas mãos para cima. Colocamos as palmas, as nossas mãos para cima. Para que a matéria se transforme em um divino instrumento de Deus. Que assim seja. Colocamos as palmas. Colocamos as palmas, as nossas mãos para cima. Colocamos as palmas. Colocamos as palmas. Amada a sala. Colocamos as palmas, as outras mãos para cima. Os dias que você gostarão, eu vou fazer um minuto em tudo, um dia e um dia para o seu dia Brasil Abre a casa 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 E a casa Abre a casa A água que é novamente abençoada Recebe mais força e poder Para transubstanciar Todas as partículas Da vida material A água que é a água que é a água A água que é a água que é a água Uma coluna de bautismo A água que é a água que é a água A água que é a água A água que é a água que é a água que é a água mungkin Para que depois, de ter lavado seus pés, para comungar do Cordeiro Pascual, suas mãos estivessem purificadas, assim como sua alma. Ele está inspirando. 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 Para que minha graça seja possível em todos, entrem em oração interior para poder sentirem ainda mais o Mestre em esta Sagrada Ceia. Ele está inspirando. Ele está inspirando. Reunidos no plano do Espírito. Para celebrar este mistério pascual. En donde a misericórdia vencería a morte. onde a misericórdia venceria a morte e todos os pecados do mundo. As santas mulheres, servas predilectas de Maria Santíssima, também estavam em comunhão, em adoração e oração, esperando por a paixão de seu Esposo Celestial, esperando pela paixão de seu Esposo Celestial para assim poder acompanhá-lo nesta tarefa de emanação do amor universal em todo o planeta por meio do sacrifício de seu Senhor, de seu Senhor. O que essas a mamães podem fazer uma quedaira e se aproximar. Que esta luz seja testemunha de meu retorno ao mundo. Que o amor nunca se apague. Que a confiança seja eterna. Para que os corações escutem o seu Senhor. E encontrem em tudo o amor que sempre vence. Sem deixar de contemplar as necessidades das almas. Porque os corações são frágiles e necessitam de refúgio. Para que possam viver sua cura. Neste tempo de redenção. É necessário construir uma nova terra. Plena de corações puros. Que possam vivificar o seu Senhor. E assim alabá-lo por sempre. E assim louvá-lo para sempre. Porque em tudo está o amor. Que busca encender-se nas almas. Quando os corações abrem as portas. Para poder reconhecer a paz. Todos, todos devem curar-se. Todos devem curar-se. Para liberar seus medos e formas. Para liberar seus medos e formas. E encontrar consuelo. E encontrar consuelo. Quando o pedem ao seu Senhor. Porque Ele é mais que uma chama. Porque Ele é mais que uma chama. Ele é um sol. Ele é um sol. Que tudo ilumina. Que tudo ilumina. Enquanto, todas as todas as quentes. E em que as pessoas encendiamam as mãos. Enquanto, todas as mulheres encendiam as mãos. Em que as mulheres encendiam as mãos. Depois que as santas mulheres acenderam suas velas, para vigiar em oração, os mistérios da paixão de seu Senhor. Elas estavam atentas a tudo o que lhes dizia minha mãe Maria. Por outro lado, no Sagrado Cenáculo, seu Senhor e Rei, sentindo que se aproximava sua paixão, com um semblante de paz e uma olhada de misericórdia pelo mundo, começou a lavar as mãos de seus companheiros para que eles fossem dignos deste mistério pascual. Eu lavava, eu lavava para purificar, para purificar e fazer renascer. e fazer renascer aos corações. Eu lavava para cicatrizar e também para renovar a esperança de todos os que acreditavam em mim. lavava para pacificar e dissolver os medos de todas as consciências. lavava para santificar todas as almas através do amor que Deus assim emanava de meu coração. lavava para ser mais humildes. lavava para ser mais humildes aos humildes. porque são portadores do reino celestial. lavava para que eles alabassem a Deus através de seu Filho, vivendo com Ele, vivendo com Ele, os mistérios de sua paixão. lavava para que aprendessem a instruir para que aprendessem a instruir a boa nova em todos os que precisariam reconstruirem seus caminhos de luz. lavava para revivir em cada coração em cada coração o amor do Pai. lavava para aliviar os corações de suas profundas feridas e seus mais internos medos. lavava para que imitassem meu exemplo. da sagrada humildade diante de seus semelhantes. lavava para que eles aprendessem a trazer o universo a este planeta. lavava para poder redimir para poder redimir os profundos aspectos da consciência. lavava para despertar os talentos para despertar os talentos naqueles que me escutam de coração. lavava para que eles fossem alegres e tão alegres e tão semejantes e tão semelhantes ao seu Redentor. lavava para despertar para despertar em cada apóstolo em cada apóstolo em cada apóstolo a mensagem de Deus. também lavava as mãos para cicatrizar para cicatrizar para despertar o que todos desconhecem. lavava para despertar a renúncia a renúncia de todos aqueles que me seguiriam lavava para despertar lavava para despertar para despertar para demonstrar para despertar o poder de meu silêncio. lavava para aqueles que deviam conhecer Minha santa igreja Lavava Para liberar Todas as angustias Para que todos fossem Merecedores Merecedores E dignos filhos de Deus Lavava Para que ellos llevara Mi mensaje ao mundo Para que eles levassem Minha mensagem ao mundo Como exemplos de amor E de verdade Como exemplos de amor E de verdade E algunos Les dava mis chagas Les dava minhas chagas Para que elas revivieran Para que as revivessem Espiritualmente Para que fueran Para que fossem Vigilantes Vigilantes E guardiães E guardiães De mi plano De meu plano E assim reconhecessem E assim reconhecessem Quien era Su único amor Quien era Su único amor Cerraba as portas Fechaba as portas A aqueles que poderiam Se perder E encontraba E encontraba Naqueles que me seguiam Os caminhos De la oportunidade de amar Põen a ajudar Gracias Chegou o momento esperado Chegou o momento esperado Em onde todos sentados Alredor de la mesa Do Senhor Onde todos sentados Alredor da mesa Do Senhor Se ofereceram Por la humanidad Se ofereceram Pela humanidade Para viver Junto a Su Maestro Este sacrifício Para viverem Junto ao Seu Mestre Este sacrifício Escuchando as palavras Solemnes de meu coração Colocando as palavras Solenes de meu coração Colocaram Suas mãos Sobre a mesa Colocaram Suas mãos Sobre a mesa Em uma perfeita Em uma perfeita receptividade A voz amorosa de seu Senhor A voz amorosa de seu Senhor E eles sentiram E eles sentiram Em nome da humanidade Em nome da humanidade E do poder De este sacrifício De amor O descenso dos anjos e arcanjos do céu Jerusalém Estava recolhida Jerusalém Estava recolhida Em uma noite De grande silêncio Em uma noite De grande silêncio E de grande expectativa E de grande expectativa Em donde O Filho do Homem Depois de celebrar Su cena Depois de celebrar Sua ceia Com aqueles Aos quais Ele havia chamado Com aqueles Aos quais Ele havia chamado Para proclamar A palavra de Deus Para proclamar A palavra de Deus Eles escutaram Em seus corações Eles escutaram Em seus corações E observaram E contemplaram Com suas almas E observaram E contemplaram Com suas almas A realização A realização De este sagrado De este sagrado mistério De este sagrado mistério Com seu Senhor Viviam Esta comunhão espiritual Com seu Senhor Se podem arrodillar As madres As madres Podem se ajoelhar E todos os que sientam Também E todos aqueles E todos aqueles Que o sintam Também É assim Para gerar Para gerar Para gerar A salvação Dos primeiros sacerdotes Aqueles que seriam precursores Aqueles que seriam precursores De Sua Santa Igreja Celestial Que lhes acercaram Que aproximassem ao seu Senhor Um óleo E assim Maria Santíssima E assim Maria Santíssima Compenetrada por este mistério De amor Compenetrada por este mistério De amor E vivendo em sua própria carne E em seu próprio espírito A paixão de seu filho E de seu Senhor Também fez o mesmo Seu Senhor tomou entre suas mãos Este óleo Assim como o fez Sua serva fiel Assim como fez Sua serva fiel Pediu que os anjos E pediu que os anjos Santificassem E consagrassem Em nome do Padre E do Hijo E do Espírito Santo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E Maria E Maria Signalou Signalou A seus discípulos Signalou Suas discípulos Com uma cruz Na frente Com uma cruz Na testa Para que também Elas Fuesen testigos Para que também Elas Fossem testemunhas O princípio Do princípio E do surgimento E do surgimento De uma nova humanidade Despierta Desperta Ativa Ativa E solene Por meio De Cristos internos Por meio Dos Cristos internos De cada coração De cada coração De cada alma E de cada alma Desta forma Desta forma O Padre instituía O Padre instituiu Através Através Su Santo Hijo E seu Santo Filho E de sua Santa Madre E de sua Santa Mãe A primeira legião De discípulos A primeira legião De discípulos Que seriam As guardiãs Que seriam As guardiãs De os signos De la paixão Dos sinais Da paixão De nosso Senhor De nosso Senhor As santas mulheres As santas mulheres Se comprometieron Comprometeron Naquele tempo Naquele tempo A padecer por seu Senhor A padecer por seu Senhor Con o fim de aliviar Con a finalidade de aliviar Todos seus dolores Todas suas dores E outrajes Até o fim de seus dias Até o fim de seus dias Mientras Jesus revelava o mistério Desta última cena Enquanto Jesus revelava o mistério Desta última ceia Pediu a seus apóstolos Pediu a seus apóstolos E a todos os seres internos Que ali se encontravam Que com o santo aceite Consagrado por Miguel Arcángel Consagrado pelo Arcángel Miguel Se fizeram um sinal da cruz Em sua frente Se fizeram um sinal da cruz Em sua frente Para confirmar Para confirmar A confiança Neste mistério de amor Da sagrada paixão de seu Senhor E de poderem ser portavozes De seu Evangelho no mundo Depois de que todos Fossem assinalados Depois de que todos Fossem assinalados Por esta energia de São Miguel Por esta energia de São Miguel O Senhor continuou Com a cerimônia O Senhor continuou Com a cerimônia Tomou o pão Sem levedura Tomou o pão Sem levedura Com a cerimônia 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 Amém. 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 Levando sus ojos al cielo, elevando seus olhos para o céu. Seu Senhor implorou ao seu Pai. O bendijo. O abençoou. E este elemento se convirtiu no corpo de Cristo. Fui bendecido por meu coração eucarístico. Partiu o pão. Partiu o pão. Os ángeles e os anjos ainda mais se prostraram no solo. Quando nosso Senhor instituiu pela primeira vez a Eucaristia. com o fim de vencer no amor. Com a finalidade de vencer no amor. Para liberar o mal. deste planeta. Deste planeta. E Ele disse. E Ele disse. Aos seus apóstolos. Aos seus apóstolos. Coman todos dele. Coman todos dele. Porque este é meu corpo. Porque este é meu corpo. que será entregado. Que será entregado. Que será entregado. Pelos pecadores. Pelos pecadores. Para a salvação do mundo. Para a salvação do mundo. E de todas as raças do planeta. E de todas as raças do planeta. Juan e Pedro. João e Pedro. Desmaiaram. 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 Ao sentirem tanto amor do Senhor. Ao sentirem tanto amor do Senhor. A Santa Madre. E a Santa Mãe. Recebeu o corpo de seu Filho. Assim como as santas mulheres. Assim como as santas mulheres. Que confirmaram. Que confirmaram. A paixão. A paixão. De seu Senhor. 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 Exame todos a Deus. Caso todos nos juntos guarantees. Amém. Amém. Depois de que todos comungassem, retornaram o pão à cesta e preciosamente foi coberto. Para proteger o santo corpo de seu Senhor. Jesus pediu aos seus apóstolos que vertessem o vinho nos cálices. Amém. 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 e a representação ao exercício que seu Mestre realizava e a todos os anjos do Céu. Ele pediu que convertessem o vinho em seu sangue. E depois desta bênção, se manifestou o primeiro passo da misericórdia de Deus através de seu Redentor. Colocando o cálice próximo de seu coração, disse a seus apóstolos, Tomem todos dele. Porque este é meu sangue da nova aliança entre os pacificadores e Deus. Do mesmo modo, a Santa Mãe em comunhão espiritual recebeu do arcanjo São Miguel o divino sangue de seu Filho. E as santas mulheres e as santas mulheres em um profundo gozo se postraram ao receberem a Santa Aliança de seu Senhor. Veja... O Céu O quê? Eu vamos lá? Eu vou lá? Amém. 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 E do mesmo modo, E do mesmo modo, o santo corpo, e o divino sangue, chegaram, chegaram, até José de Arimatea. Amém. 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 Dessa forma se constituía e se confirmava através do corpo e do sangue de seu Senhor o perdão concedido pelo Pai para esta humanidade. Que hoje todos se alegrem porque receberam a primeira comunhão espiritual com seu soberano Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater Nostra.